Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Jorge Antunes e hoje vim-vos apresentar... Pedro, manda-me só o produto de hoje. Por que tens de bolhaio? Hoje vim-vos apresentar o portátil MSI GL73-8SD. Neste portátil da MSI, podemos contar com o processador i7-8750H a 2.2GHz em normal e 4.0GHz em turbo. Com a memória RAM, podemos contar com 16GB DDR4 a 2.666MHz. Como armazenamento, podes contar com um SSD de 512GB. O que é suficiente para os teus jogos, mas podes sempre inserir um SSD M.2 para teres mais espaço. Este ecrã contém 17.3 polegadas com uma resolução Full HD, 3ms de tempo de resposta e 120Hz. Podes ainda contar com 94% NTSC e anti-glare e ainda tem 100% de sRGB. A sua câmera é HD, ou seja, grava a 120p a 30fps. Podes ainda contar com uma tecnologia Audio Boost, onde tens dois altifalantes com 13W cada. O seu teclado é totalmente retroiluminado, só perde no facto de ser layout espanhol e não português. Como interface, podes contar com uma porta RJ45, uma saída HDMI, uma saída mini DisplayPort, uma porta USB 3.0, uma porta USB Type-C e os dois jacks de áudio e microfone. No outro lado, podes contar com duas portas USB 3.0 e um leitor de cartões SD. Chegando à parte mais importante deste portátil, a sua placa gráfica é uma NVIDIA GTX 1660 Ti com 6GB de memória VRAM. Esta placa gráfica contém a arquitetura Turing, podes contar com um GPU Clock de 1455 normal e 1590 em Boost. Podes ainda contar com 1536 CUDA Cores e uma frequência de memória de 8000 MHz efetivos. Vamos ver agora como se comporta este portátil em gameplays. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. Vamos ver agora como se comporta este portátil em seguida. MÚSICA Em conclusão, por 1450€, podes contar com um portátil ótimo para jogar. Nós conseguimos correr todos estes jogos nas petições mais altas. Um dos pontos que eu gosto bastante é o seu design. Todo preto com uma iluminação vermelha. O seu teclado também é bastante bom e é Powered by Cell Series. Gosto bastante destas duas teclas de atalho que temos aqui. Uma para a Game Center e outra para dar um arrefecimento extra ao portátil. Esperemos que tenham gostado de mais um vídeo. E como sempre, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever, ativar o sininho, que isso é muito importante. Seguir o nosso Instagram, Facebook e também o nosso blog. Até ao próximo vídeo, malta. O seu ecrã. O seu ecrã foi bem esquisito. O seu ecrã foi bem model. Como as... E aí?